Olá, bem-vindos ao Saúde Integral. Eu sou Emir Maciel. Feliz 2017. Em abril? É, em abril. Por quê? Porque a partir de agora nós estamos com uma outra roupagem. Fez uma revisão de conceitos em relação ao quadro. Vamos fazer um quadro um pouco mais dinâmico, mais informal. O meu diretor puxou o orelha e falou, Emir, tu tá muito formal. E eu tava mesmo. Aí eu refiz os meus conceitos e ele tem razão. A partir de hoje a coisa vai ser mais descontraída, mais solta, com muita novidade pra você. Aguarde, viu? Bom, hoje vou passar um treino simples, rápido e eficiente. Rápido por quê? Pra otimizar o teu tempo. Hoje em dia a vida tá corrida, as pessoas vão tentar, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Acabou, desculpa, pega desculpa aí. Pá, vocês vão ter 4, 5 minutos pra treinar, não é possível. E eficiente por quê? Porque a intensidade vai ser alta, condicionamento físico, queima caloria, emagrece. Então rápido e eficiente, ok? Sugestão, hoje eu vou usar dois acessórios, a corda e o colchonete. Como é que vai se dividir o treino? Simples. Esse treino vai durar 4 minutos e meio. Olha só que moleza, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos dividir em 30 segundos de corda, 30 segundos de abdominal, 3 sessões, somando tudo, vão dar 4 minutos e meio, ok? Vamos lá? Corda, colchonete. Diretor, bota aqui o tempo, tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. 30 segundos de corda, o ritmo bem tranquilo ou se você já tiver mais uma habilidade e gás, errei? Continua, faz parte, tá? Sem problemas. Isso é treino, é prática? Errou de novo? Sem problema, continua. São 30 segundos, beleza? Deixa eu dar uma olhada no meu relógio aqui. 25, 26, 27, tá rodando aqui, 30, parou, é só o tempo de mudar para o colchonete e a gente vai fazer um remador, as pernas estendem. 30 segundos, estica o braço, subiu, solta o ar, puxa. Pode fazer num ritmo tranquilo ou ou solta o ar, puxa o ar, solta o ar, puxa o ar. 30 segundos. O descanso é o suficiente de sair e ir para um acessório, migrar para o outro. Cadê a corda? Preparou? 3, 2, 1, mais 30 segundos. Sentindo aqui o coração pulsar, ó, que bom. Você pode fazer esse treino na tua casa, na sala, na varanda, na garagem, na quadra do teu condomínio, aqui no espaço aberto. Enfim, não tem desculpa. Deu 30, colchonete de novo, posiciona. Não esquece de respirar, tá? Solta o ar, quando eu tô subindo, puxa o ar descendo, solta o ar subindo. 3 séries, 3 de 30, 3 de 30, 4 minutos e meio. Fechou. Bateu a meta, show preguiça, show desculpa. Essa é mais uma dica by Emilep Coat. Valeu!